Antes da Primeira República, um pouco antes da Primeira República já, ser mulher naquela época era dizer sim senhor, era cuidar da casa, era obedecer ao marido, nós éramos cidadãs de segunda classe. Isso que era ser mulher quando nós adentramos a Primeira República. A primeira parte da presente sessão se destina à indicação da eminente ministra do Supremo Tribunal Federal, Helen Greenstein, para exercer a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Em termos de acesso à cidadania política, a gente tem na Primeira República uma continuidade em relação ao império, com exceção obviamente que não havia mais escravidão, então não havia restrição formal a, por exemplo, participação dos negros, tanto no alistamento quanto a possibilidade deles se candidatarem. Então a grande restrição formal que ainda havia era a participação feminina. Artigo 70. São eleitores os cidadãos, maiores de 21 anos, que se alistarem na forma da lei. É como se o constituinte estivesse dizendo assim, é óbvio que vocês não podem votar. O fato de dizer cidadãos e de depois, numa série de vezes que o poder público foi instado a se manifestar sobre isso, basicamente a justificativa é a tradição. Praticamente uma cidadania para poucos, limitadíssima e, portanto, na sua estrita realidade, altamente excludente e altamente restrita. Eu creio que é uma situação simbolicamente muito importante para que todas as moças, meninas, estudantes, mulheres desse país se sintam realmente incorporadas aos poderes da República de forma definitiva. Mas logo depois, com essa decepção dessa Constituição já num país republicano, as mulheres começam a se organizar. Aí elas começam a se juntar em pequenos grupos, vai surgir no Brasil, em vários lugares, as mulheres se juntando para brigar pelo direito ao voto. Ou seja, em primeiro lugar, vamos conquistar a cidadania, porque sem cidadania fica muito difícil opinar sobre nossos destinos. Quando nós apresentamos a moção, inclusive, de respeito e saudação pela primeira mulher a assumir o comando de um poder no Brasil, isto nos orgulha muito enquanto mulher, todas as mulheres, e também, ministra, nos dá sempre aquela responsabilidade a mais, porque como mulher a gente sabe muito bem qual é a responsabilidade de estar em cargos de destaque. E aí você vai ter lá em 1910, por exemplo, antes da chegada de Berta, você tem já um grupo de mulheres muito contundente, muito aguerridas, nesse caso era liderado pela Leolinda Adalto, que, bom, então se a gente não pode votar, mas a lei eleitoral não falava da proibição de partido pelas mulheres. Aí o que elas vão fazer? Elas vão criar o Partido Feminino Republicano, que é, na verdade, uma estratégia para pautar na sociedade a questão do voto para as mulheres. Em dezembro de 1919, o senador pelo Pará, Justo Sherman, apresentou um projeto de lei estendendo às mulheres o direito ao voto. Prestando a devida homenagem à principal missão da mulher sobre a terra, os mistérios da maternidade, penso que eles não são incompatíveis com seus deveres sociais e com os direitos políticos que o regime democrático lhe deve garantir. Foi um pleito de algumas mulheres que foram visionárias, que estiveram à frente do seu tempo, algumas brasileiras, como a bióloga Berta Lutz, como a reconhecida como a primeira jornalista do Brasil, Eugênia Moreira, todos lutaram pelo direito de voto da mulher. Artigo de Berta Lutz, publicado na Revista da Semana, de 14 de dezembro de 1918. As mulheres russas, finlandesas, dinamarquesas, norueguesas, suecas, alemãs e inglesas já partilham ou brevemente partilharão do governo. Só as mulheres morenas continuam, não direcativas, mas subalternas. Berta Lutz era uma bióloga. A Berta Lutz vem para o Brasil, quer dizer, uma mulher super na sua área de profissional muito competente. Ela já vai enfrentar uma discriminação na própria entrada no Museu Nacional, se colocava como uma feminista e trazia várias indicações e liderava isso nacionalmente. Agora, em termos de estratégia política para convencer, etc., elas eram muito estrategistas e muito brilhantes. Elas passaram não só a fazer um monitoramento, como fazer um lobby permanente no Congresso, especialmente no Senado. 12 de novembro de 1927, Comissão de Justiça e Legislação do Senado Federal. O senhor presidente declara que, conquanto não houvesse convocado a comissão para tratar exclusivamente do Projeto 102 de 1919, que estende às mulheres maiores de 21 anos as disposições das leis eleitorais, acredita interpretar o sentimento de seus colegas, dando preferência a essa matéria em atenção à honrosa presença das ilustres representantes da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E essas mulheres ocupavam as galerias do Congresso, quer dizer, então era muito um tete-a-tete com os deputados, tentando convencer, também nas galerias. Elas fizeram a baixa assinatura. Naquela época era um manifesto com mais de duas mil assinaturas. Votar não é um privilégio, uma recompensa, que se dê aos cidadãos altamente especializados para exercer essa função. É uma obrigação de todos. Senhores senadores, no Brasil já há eleitoras. E desde que uma só exista, não há mais motivo para que não sejam eleitoras todas as mulheres habilitadas para exercer direitos idênticos em todo o Brasil. A senhora, Vossa Excelência, foi conduzida ao Supremo com o meu voto. Não tenho motivo nenhum para me arrepender, ao contrário. Me deu muita alegria naquela oportunidade, porque era a primeira mulher a integrar o STF. Eu apenas lamento que a senhora continue sendo a única num clube de bolinho. No caso específico da conquista do voto feminino, existe uma questão aí que é quebrar com o padrão socialmente atribuído às mulheres. Então, a mulher, quando ela conquista esse direito de votar, a ela é dito, você pode ser mais do que simplesmente mãe e dona de casa. Você pode ter uma participação na vida pública. E isso é revolucionário, e mudou, e tem mudado o padrão da política no Brasil. Voto vencedor do relator do projeto, senador Aristides Rocha, apresentado em 12 de novembro de 1927. As constituições políticas dos países latinos da América, inclusive a do Brasil, não fazem nenhuma restrição aos direitos políticos da mulher. Tanto assim, que o Rio Grande do Norte acaba de conceder às mulheres direitos eleitorais. Continua o sexo feminino, entretanto, privado do uso do seu direito de cidadania, com a exceção acima por um receio infundado dos seus parlamentos. Tem-se alegado que no Brasil, só um pequeno grupo de senhoras se interessa pelas questões políticas e pleiteia a concessão do direito da cidadania. Não é verdade. Se até agora a sua atuação não tem tido entre nós a mesma eficiência que nos países europeus e na Norte América, é simplesmente porque ainda lhe conservam fechadas as portas do Parlamento, das Assembleias Estaduais e dos Conselhos Municipais. Há 100 anos atrás, no início do século passado, talvez nestes momentos, Berta Lutz, Carlota Queiroz e outras estivessem fazendo andanças pelo Brasil e pelas ruas pelos direitos na busca da defesa de direitos da mulher como a instrução. A gente não tinha direito à instrução, não tinha direito a trabalhar fora, não tinha direito a votar, etc, etc. Os avanços conseguidos nesses últimos anos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, avanços mínimos com a presença da ministra Ellen Grace e do ministro Joaquim Barbosa, não eliminam o déficit enorme e inaceitável da representação feminina e negra nos escalões superiores do nosso Poder Judiciário. Aliás, todo o sistema político brasileiro, como é fácil perceber, se constitui em terreno fértil, em práticas excludentes e discriminatórias em relação às mulheres e às minorias em geral. Ainda nos chamam de minoria, ministra. Nós somos 52% da população e nos chamam de minoria. A alegação de inoportunidade ou inconveniência da medida não tem valor apreciável. Nenhuma reforma política temos realizado até hoje que deixasse de sofrer a mesma impugnação até a véspera de ser adotada. Basta citar as mais importantes, como a da independência política do Brasil, a da abolição da escravatura, a da implantação do regime republicano. É o espírito tradicionalista reagindo contra as conquistas liberais. A Comissão de Legislação e Justiça do Senado é de parecer que já é tempo do Brasil reconhecer por lei expressa os direitos políticos das mulheres que reúnem as condições de capacidade exigidas pelo artigo 70 da Constituição Federal. Em uma corte como o Supremo Tribunal Federal, nós não podemos estabelecer as cotas para as mulheres negros, índios, homossexuais, até porque o Supremo é uma corte que a instalação, a chegada, se dá pela competência. Porque se nós formos evoluir para estabelecer cotas, eu só quero dizer o seguinte, a senhora V. Exª sabe que o número de carecas tem aumentado muito no mundo. Daqui a alguns dias eu vou pleitear a minha cota. O senador Tomás Rodrigues apresentou o voto contrário ao projeto em 21 de novembro de 1927 na Comissão de Justiça e Legislação. Foi voto vencido. Conceder às mulheres todos os direitos que se concedem aos homens e não exigir delas os mesmos deveres, excetuando-as do serviço militar, não é por certo fazer obra de equidade e justiça. E é no Brasil, país de cultura rudimentar, com 75% de analfabetos, que se pretende fazer a experiência. O que existe como propaganda, como agitação em favor do sufrágio feminino, é pouco, muito pouco, para se dizer que caracteriza uma aspiração da mulher brasileira. Quero mais falar aqui, até como médico, como ginecologista. dizer que eu aprendi duplamente a admirar as mulheres. Primeiro com a minha mãe, ao receber os ensinamentos durante o tempo de criança, de adolescente. E depois, quando formado médico, comecei a lidar de perto com as mulheres, tratando. E digo, às vezes, quando estamos em rodadas de homens, que alguns homens ainda pensam ou pretendem achar aquela questão de que, no fundo, os homens mandam nas mulheres, isso é uma maior demonstração que as mulheres sabem mandar muito bem, porque eles ficam pensando que mandam, porque elas sabem mandar com muita competência, sem que eles percebam. Antes de conceder o voto às mulheres, tratemos de reformar, de regenerar os nossos detestáveis costumes políticos e eleitorais. A mulher nunca foi escrava. Ela sempre foi, ao contrário, a dominadora do mundo. Ela domina o homem e por ele domina o mundo. Não precisa, sim, das mesquinhas oferendas que ele pode trazer o direito de sufrágio. Mantenha ela o lugar que já tem na família e na sociedade e nada faltará para a sua felicidade, que também é a nossa. Mas eu digo, Sr. Presidente, que o meu voto, acompanhando toda essa exposição, ainda leva em conta também a beleza e o charme de Vossa Excelência, que eu acho que é muito importante para o Supremo ter. E é um voto com muito mais prazer, Sr. Presidente, dar esse voto, que realmente a mulher brasileira tem que ser representada, não só em todo o conteúdo que Vossa Excelência tem, que já foi demonstrado por todos aqui, mas que é um prazer muito grande tê-la no Supremo e também no Conselho agora, a partir desse momento. Dois senadores, João Tomé e Pires Ferreira, apresentaram emendas ao projeto em dezembro de 1927. As emendas foram suficientes para que o projeto se perdesse em alguma gaveta, para que não fosse novamente discutido ou votado. Esse país não tem lugar para discriminações desde Pedro Alves Cabral. Nem contra a mulher, nem contra a preto, nunca houve. Aqueles que insistem nesse tema é porque têm inveja daquilo que é praticado, às vezes, no país maior e no país vizinho. Mas o Brasil não tem lugar para isso. Desde que Pelé foi exposto de Xuxa e que eu assisto tudo isso acontecer nesse país maravilhoso que é o Brasil. Agora, eu queria também dizer o seguinte, que tanto o meu Estado como o Brasil confia na senhora penamente. Sabe que a senhora há de ser muito, muito magistrado e pouco, pouco política. A Constituição de 1891, lembrando que a gente está num Estado com um federalismo muito forte, né? Então, a ideia era realmente o máximo de autonomia para os Estados. Um acordo do Poder Central com os governadores nos Estados que o Poder Central não interferiria nas ações do governo do Estado, daria apoio aos Estados desde que os Estados dessem apoio ao Poder Central. Então, era uma política de trocas, mas que deixava a presidência da República à mercê das grandes oligarquias locais. Isso fez com que nesse primeiro período da República a competência para legislar em matéria eleitoral fosse dos Estados. Então, a gente tem uma situação sui generis que é o fato de nacionalmente não ser permitido, por exemplo, o voto feminino e no Estado do Rio Grande do Norte isso ser permitido ao ponto de uma eleitora conseguir se alistar e votar. Era uma eleição inclusive interessante porque era de candidato único e só que a Comissão de Verificação de Poderes do Senado Federal depois desconsiderou esses votos, considerando que haveria, nas palavras do parecer da época, uma consolidada tradição doutrinária no sentido das mulheres não terem direito a voto e por esse motivo uma lei local não poderia alterar, teria que haver um debate nacional. 1928, Comissão Verificadora de Poderes do Senado Federal e a eleição no Rio Grande do Norte. Do exame procedido nas atas constantes nos referidos livros eleitorais, verifica-se que sufragaram o nome do candidato unanimemente eleito, 15 pessoas do sexo feminino. até agora não tinham as mulheres exercitado o direito do voto ou porque se julgassem dele excluídas pela Constituição ou porque propositadamente não quisessem utilizar de um direito que podiam ou não exercer. Criou-se assim uma tradição mansa e pacífica sedimentada por dilatados anos de exclusão da mulher do exercício dos direitos políticos. Isto posto e sem de modo algum desejar o pré-julgamento quanto a sua conveniência e oportunidade do projeto de lei número 102 em andamento nesta casa é a comissão de poderes de parecer que sejam descontados por inapuráveis os votos das pessoas do sexo feminino que concorreram à eleição do candidato único. elas vão conquistar o direito do voto lá em 32 em 24 de fevereiro de 1932 ainda por um decreto do Getúlio Vargas e aí ele faz o decreto mas obviamente que você teria que garantir o voto das mulheres na constituição de 34 então você vai ter em 1933 as eleições para os congressistas os constituintes que vão escrever a constituição de 34 e nesse momento nós vamos ter uma mulher que é eleita por São Paulo que é a Carlota Pereira de Queiroz ela ganha esse direito de voto em 32 mas o voto dela é facultativo e isso só se modifica em 65 quando há realmente equiparação a luta pelo voto é a luta por ter o direito de participar por ter o direito de se manifestar e escolher então isso é o fundamental do direito ao voto que está na base do conceito de cidadania eu acho que as mulheres na verdade queriam ser cidadãs eu acho que as mulheres queriam dizer poxa não podemos mais aceitar esta condição imposta eu quero com isso dizer também que como se viu nesta sessão presidente não são só as mulheres que ficam satisfeitas quando uma mulher acende os homens em geral se sentem muito gratificados por verificarem que a sociedade progride a sociedade é composta igualitariamente de homens e mulheres muito obrigada presidente mas o objetivo era muito mais amplo era um objetivo da cidadania feminina então era uma conquista dentro de um elenco enorme de outras conquistas que ainda precisavam ser feitas mesmo hoje então é preciso conhecer sim o passado para a gente poder fazer um futuro um pouco mais igualitário um futuro onde a participação não só das mulheres como a participação de vários segmentos para a população negra a população indígena que tem que estar representada o país não é feito de uma dúzia de brancos e de homens entendeu o país é feito de muita gente diferente diversidade e é preciso que essa diversidade esteja representada porque se ela não tiver aquilo que é decidido ele não é ele não significa o resultado dos anseios de uma população o senador elenco obteve a unanimidade dos votos está encerrada a sessão do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL